Olá, meu nome é Albert Cabalé e esse é o canal do Velho General. Essa resenha foi ao ar em outubro de 2019 no canal Arte da Guerra. Antes de começar, eu peço que vocês se inscrevam no canal e curtam e compartilhem esse vídeo, pois isso ajuda o canal a crescer. O filme Falcão Negro em Perigo, do original inglês Black Hawk Down, de 2001, é dirigido pelo Ridley Scott e tem como atores principais o Josh Hartnett, Ewan McGregor, Tom Sizemore, Eric Bana, William Flishner e Sam Shepard, entre outros. É um caso real e o enredo do filme se baseia no livro de mesmo título, de autoria do jornalista americano Mark Bowden, que conta a história do episódio que ficou conhecido como A Batalha de Mogadíscio, Travada entre 3 e 4 de outubro de 1993, na Somália. Na data de hoje, janeiro de 2022, hoje é dia 11 de janeiro de 2022, o filme está disponível nos canais de streaming da Netflix, Star Plus e Paramount, todos em Full HD. O DVD e o Blu-ray, para quem tiver interesse, estão à venda na Amazon, mas pelo menos na data de hoje também os preços estão bastante salgados. De qualquer forma, para quem tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, se alguém, quem comprar através desse link, ajuda o canal sem pagar adicional por isso. Para quem quiser pagar mais barato e não se importa em comprar usado, com certeza pesquisando é possível encontrar em Cebos. Mas vamos à resenha logo depois da vinheta. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra, meu nome é Albert, eu sou editor do blog Velho General, e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre um dos filmes mais pedidos nas sugestões de resenha que a gente recebe, que é Falcão Negro em Perigo, o Black Hawk Down. Esse filme mostra um pouco como é que foi o episódio que ficou conhecido como a Batalha de Mogadiscio, em 1993, na Somália. Para dar um pouco de contexto, a Somália estava em guerra civil, tinha diversas facções ali, enfim, se digladiando pelo poder. A ONU, em 1992, implementou uma missão, uma missão de paz, a UNO-SOM-1, que acabou não dando muito certo, enfim, depois de algum tempo eles implementaram a UNO-SOM-2. E em dezembro de 1992, os americanos enviaram tropas para participar dessa missão. Duas funções da operação eram, primeiro, obviamente, manter a ordem, ou seja, restaurar a ordem no país, e garantir a chegada de suprimentos. A população da Somália estava passando fome, tinha muita fome, uma miséria incrível, milhares de pessoas morreram de fome. E as facções que estavam lá combatendo na guerra civil, elas acabavam dominando o fornecimento desses suprimentos. Um dos líderes mais destacados dessas, um dos líderes de facção mais destacados era o Mohamed Aidid. A facção dele, ele organizou diversos ataques a forças da ONU, e matou vários militares, inclusive alguns americanos. E foi montada uma operação para prender, para capturar o Mohamed Aidid. É mais ou menos nesse ponto que o filme começa. Os americanos ficam sabendo que vai ter uma reunião em Mogadísio, num determinado bairro, com a participação de duas pessoas influentes, duas pessoas da cadeia de comando da facção do Aidid. E é montada uma operação, uma missão, para prender esses caras. A prisão seria feita por uma equipe da Força Delta, do exército americano. Eles seriam apoiados por Rangers, que iam controlar o perímetro e dar cobertura para os Deltas. Tudo isso teria apoio aéreo por helicópteros, pelos Little Birds e pelos Blackhawks. No total, se não me engano, eram 160 homens. Acho que era uma companhia inteira que foi mobilizada para fazer essa missão, essa prisão. Em tese, no planejamento, tudo era para ser muito rápido. Em menos de uma hora, supostamente, todo mundo estaria de volta na base, com os dois presos e etc. Só que não foi bem assim. A facção, a área onde acontecia a reunião, obviamente era uma área controlada pela facção, ou seja, o Aidid tinha controle daquele bairro. A facção, ainda que rudimentar, eles tinham lá seus mecanismos de alerta, que funcionavam. Eles eram bem armados, e eles tinham capacidade de mobilização bastante rápida. Em resumo, eles rapidamente cercaram as tropas americanas, bloquearam várias ruas, eles fizeram bloqueios ali incendiando, criaram barricadas com fogo, com carro, veículos velhos, etc. E derrubaram dois Blackhawks. Daí o nome do filme. Segundo alguns analistas, esse foi o combate mais duro das tropas americanas desde a Guerra do Vietnã. O filme, ao meu ver, ele peca um pouco por não explicar melhor, não explorar melhor o contexto político. Acho que ele poderia ter abordado melhor essa questão, poderia ter ficado mais claro. É lógico que ele exalta as forças americanas, é claro. Ele mostra um pouco a rivalidade dos Rangers com os Deltas, etc. E ele não mostra quase nada das forças malaias e paquistanesas que participaram da missão de resgate. Nesse sentido, enfim, o filme não foge de alguns chavões. Ele prende atenção, ele tem um elenco bom, e ele mostra bem como é que as coisas podem virar de uma hora para a outra. Então, um segundo, parece que está tudo ok, tudo dentro do planejamento, e de repente a coisa vira, assim, de um segundo para o outro. Como sempre, eu peço que vocês deixem seus comentários aqui no vídeo, ou no blog, e se vocês tiverem sugestões de filme para a gente resenhar, deixem lá na área de contato do blog Velho General. Eu espero que vocês gostem do filme, e até a próxima.